E aí, galera? Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, antes de mais antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Olha, eu quero falar pra você que eu encontrei uma entrevista do Paulo Nobre há mais ou menos dois anos atrás e ele é de uma sensatez gigante, é de um caráter irrepreensível. Leila, é isso que te mata de raiva, que você jamais terá a humildade do Paulo Nobre. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí mais uma vez pedindo pra você. Dá essa força. Olha, acompanha comigo, olha o que o Paulo Nobre falou sobre a gestão dele no Palmeiras. Isso é que mata a Leila de ódio, que ela jamais será assim. Em ser palmeirense, que nem eu falo, só existe uma emoção maior do que a emoção de ser campeão. A emoção de ser palmeirense. Isso, gente. Ô Paulo, você me desculpa, mas eu... É assim, tá aqui dentro, cara. Eu preciso te fazer essa pergunta. Eu não tava desenhada aqui. Eu preciso te fazer essa pergunta. Torcedor palmeirense, com certeza, se estivesse aqui no meu lugar, iria falar pra eu fazer. E se eu não fizer essa pergunta, cara, os torcedores vão me matar aqui. Eu vou te fazer diretamente. Beleza? Paulo Nobre, você voltaria a ser presidente do Palmeiras ou a participar da política do clube? Cara, futuro a Deus pertence. O que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, eu não tenho domínio sobre isso agora e não adianta eu falar agora sobre uma coisa que pode vir a acontecer no futuro. O que eu te falo é o seguinte, não faz parte dos meus planos de vida voltar a militar na política do Palmeiras. Obviamente, se conclui que eu não voltaria a ser conselheiro e, não sendo conselheiro, não voltaria a ser presidente. Mas é uma coisa que trata de um futuro, eu tenho 53 anos de idade, ainda tenho muito tempo pela frente. Não gostaria que o palmeirense criasse essa expectativa e eu vou dizer o porquê. Porque o palmeirense, do mesmo jeito que foi muito cruel comigo no final de 2014... Você tomou um burrado, hein, velho? Eu vou falar, eu apanhei muito mais do que era, eu acho que, justo eu apanhar frente a tudo que eu tava tentando ralar e fazer pelo clube. A mesma coisa aconteceu inversamente proporcional no final de 2016. Eu fui tão, entre aspas, endeusado e etc, que eu acho que o palmeirense até exagerou em acreditar a mim. Tamanho a conquista e mudança no clube. O tamanho dos sucessos que o Palmeiras teve, eu fui uma engrenagem do todo. Você foi muito responsável. Você foi muito importante. Eu fui uma engrenagem, eu não vou aqui ter falta com a modéstia, eu fui uma engrenagem relevante e importante. Mas só eu não faria nada. Eu fui, eu fiz parte dessa reconstrução recente do clube. E o palmeirense, às vezes, esquece que existe um todo e acaba enxergando quase que em mim essa reconstrução toda. O que não é justo com muita gente, mas há muita gente que participou desse processo. Legal. Eu vou falar, por exemplo, tem uma pessoa que merece uma estátua no Palmeiras, que é o Ricardo Galassi. Se não fosse o Ricardo Galassi, a gente não teria na arbitragem de tudo que foi combinado entre o Palmeiras e o David Torre na gestão da arena, onde eles ficariam com 90% dos dias do estádio, a gente com 10%. A gente teria 30 mil lugares e eles 10 mil. Bom, isso, várias coisas que foram super discutidas, super debatidas dentro do Conselho Liberativo, votadas dentro do Conselho Liberativo na gestão do Della Mônica em 2007 e 2008. Os sucessores da Della Mônica, ao assinarem o contrato com a David Torre, não respeitaram tudo aquilo que tinha sido aprovado pelo Conselho Liberativo e isso gerou a discussão, a desavença entre Palmeiras e David Torre. Não fosse o Galassi ir a tais, porque ele foi meu diretor de arena, eu dei carta branca para ele ir atrás de toda a documentação e ele é um cara muito metódico. Não fosse ele ir atrás de tudo que ele foi, para a gente, na discussão com a David Torre, poder recuperar em torno de 70% a 75% do que havia sido combinado, a coisa era melhor ainda para o Palmeiras, mas mudaram. Então, tipo assim, ele é um anônimo. Ele foi uma das pessoas que o Conselho quis expulsar em 2018. E ele é uma das pessoas que eu falo, merece uma estátua no Palmeiras, porque se o Palmeiras hoje tem arena do jeito que tem, com a relação que tem com a David Torre e a arena, deve ser o Ricardo Galassi. Eu era uma pessoa que o meu mérito foi enxergar nele, uma pessoa capaz para poder fazer todo esse trabalho. Isso é liderar, né, cara? Sim, mas eu quero dizer só que o palmeirense às vezes enxerga em mim uma coisa que deveria ser compartilhada com muita gente que trabalhou. E o palmeirense hoje é tão carinhoso comigo, e é tão atencioso. E, cara, nas postagens que eu faço no Instagram, o Volta Paulo Nobre, é uma coisa que... Mas é assim, a esmagadora maioria. Eu não queria criar uma expectativa... É importante você falar isso para o torcedor. Para o torcedor que me trata com tanto carinho. Eu não acho honesto isso. Então, eu digo assim, não faz parte dos meus planos voltar a militar na política do clube. Mas, senhores, o futuro a Deus pertence. Eu brinco muito assim, eu fui o presidente do centenário do Palestra. Quem sabe eu não posso um dia vir a ser o presidente do centenário do Palmeiras em 2042. Mas eu falo isso em termos de brincadeira. Não faz parte hoje, quando eu penso nos meus planos de vida, voltar a militar para mim, ser palmeirense já é uma satisfação que... Eu agradeço a Deus por ter me feito palmeirense. Obrigado. 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 Obrigado.